um pouquinho qual vai ser as regras do duelo velho as regras é não pode AWP que? não pode AWP não pode tá não pode AWP então e ai que mais não ta valendo ainda estamos discutindo regras vai até 16 até essa partida não não vamos procurar a partida mais amigão agora o bagulho ficou sério não vambora tá valendo em boa sorte pra você então rr então valendo boa sorte é 16 então vocês acabaram com a minha vontade de viver você é o próximo aqui vira não fica dando risada não velho já vai olhando a movimentação ai dos caras o T é forte velho tá tudo torto só fala que eu não tenho ficar com a pera velho top você ficar jogando o cabeçote só quanto tava o cabeçote não deu o spray top você fora tem que entrar quente nele vai entrar quente vai tomar os papinhos dos caras velho nossa puta o spray do golaze velho quanto de vida? quanto de vida? 5 ah brincadeira cagou pra caralho que isso top oh stop blowing my mind velho deixa eu pegar a arma porra não pode pegar a up ainda velho isso aqui é brincadeira porque acabou velho paguei sushi velho spray lezeiro come back in hell tem que ver se tá em live tem como perder ah p*** você tá torcendo pro cara mano ah aquele é bom em live olha o cara no cabeçote porra nossa vem cá mano toma essa sprayzada 7x3 tem jogo não é bom não é o jeito velho o cara só fica na cabeça da escada o cara só fica na cabeça da escada velho o cara só fica na cabeça da escada velho concentrado nessa porra moleque troca qual que sai eu troca troca qual que sai eu troca vou botar 100x que sai aqui né quantos que é? 3 nada 3? 8x7 botou cheater o cara virou velho o cara deu 7 tapas em seguida concentrar caralho major porto chegando caralho o bagulho até aqui de AK você não change amigão você não troca pera ai porra pera o que? quer o que? quer comando o e-mail? tá pronto cabeçote porra eu to querendo destabilizar velho puxa newbie não destabiliza não porra que foco spray 30 eita que isso quanto? linda recuperação 800 ghp impossível por 8 o cara ta camperando pra caralho velho nossa só no topete porra nossa só no topete porra se tapa ai 1 só toma por que eu botei o coco ali velho? 1 em 70 para bolts não cara 3 em 42 caralho tudo isso eita façam suas apostas só vai pro esse lugar velho troca comigo bosta troca comigo bosta tamos na frente time PREVIRE LIXO PREVIRE LIXO hahaha o top isso é muito forte velho lido como um livro lido como um livro doido para casa quebrou quebrou a casa ah spray do galase não mora dessa não velho MEU DEUS, RIGO PEREI, OVERTIME PORRA Cara, que jogaço, 5, que jogaço, meu amigo Que jogaço, meu irmão Não fica melhor do que isso Isso aqui tem que abrir o cérebro, eu acho Não, que over time, amigão Vambora Tá lagando, meu irmão Pode ser no simple, que lagar Não, velho Quanto? Você vai ser a espada agora Caralho O cara quer ver a espada O cara é forte demais de terra Terra é meu mapa Porra, que beleza, 3 a 0 Aqui pode passar o caixão, velho Vai ter que ser uma virada do caralho agora, galera 10 segundos pra concentrar Pode apostar em mim nesse momento que eu vou virar esse negócio Concentrar aqui Vambora, vambora Porra Vai, puxa a usp aí Se puxar a usp é total humiliation Vambora 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 Vambora